Olá, eu sou o Gabriel Manfredi e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Depois que eu fiz os dois vídeos de Nerf vs Airsoft Em um deles, no primeiro, mais especificamente, apareceu uma arminha de chumbinho Na qual eu atirei numa pilha e acertei, foi a única vez que eu acertei a pilha Porque com a Nerf eu não consegui E vocês comentaram, mas comentaram demais lá, pedindo pra quê? Pra mim fazer um vídeo Airsoft vs Espingardinha de Chumbinho Então é exatamente isso que a gente vai fazer hoje Vamos comparar as duas, atirando em vários objetos muito legais E vocês vão acompanhar tudo isso agora E antes que vocês comentem, ah Gabriel, mas Espingardinha de Chumbinho não é proibido? Não, Espingarda de Chumbinho, Airsoft, essas coisas, não são proibidas no Brasil Pessoas normais podem ter nas suas casas tranquilamente A única coisa é que tem que ser maior de idade pra ter Então, no meu caso eu já sou maior de idade, né? Não parece, mas eu tenho 20 anos, 21 anos na verdade, 21 anos Deixa aqui nos comentários qual a idade que você acha que eu tinha E se você é novo nesse canal, já clica no botão de inscrever-se pra não perder mais nenhum vídeo E já deixa o like, vamos tentar atingir uma meta de 15 mil likes nesse vídeo É muito importante que você deixe o like pro YouTube continuar te mandando os próximos vídeos assim que eu postar Se você não deixa o like, ele vai entender que você não quer mais receber meus vídeos Então deixa o like E galera, nos dois outros vídeos que eu fiz Eu não utilizei óculos de proteção E muitos de vocês comentaram Gabriel, mas precisa utilizar óculos de proteção Precisa utilizar óculos de proteção E realmente, é muito importante que quando a gente manipula essas armas Airsoft e tal A gente utilize óculos de proteção Então, eu tenho aqui meu super óculos de proteção Da 25 de Março Fajuto Mas serve do mesmo jeito Nossa, que da hora, mano Quando eu coloco esse óculos aqui, parece que tá tipo Você adiciona um efeito assim, uma correção de cor no mundo É que nem você que tá assistindo o vídeo, é exatamente assim ó Vou te mostrar a visão que eu tô tendo aqui Desse jeito, é o jeito que eu enxergo E o jeito que você enxerga sem edição, sem correção de cor Quando eu coloco óculos, fica assim Ai abelha, ai abelha Sai Sai daqui Sem edição Com edição Sem edição Com edição Então vamos lá galera Como é os óculos Super Ray-Ban 25 de Março Que custou 5 reais na promoção Vamos começar este vídeo Primeiramente, vamos apresentar aqui a nossa metralhadora Que vocês já conhecem do vídeo passado Se não viu o vídeo passado, assiste o vídeo passado Eu não vou focar muito nela aqui Mas vou explicar só um pouquinho Só pra vocês terem uma noção E minha calça tá caindo Aliás, o que vocês acharam da minha calça? A minha calça que também é conhecida como shorts Que parece um pijama Da hora, né? Enfim, mas esta metralhadora aqui é uma ump Muita gente também comentou que é uma submetralhadora Uma metralhadora Não sei muito qual a diferença entre uma submetralhadora e uma metralhadora Se você souber, deixa aqui nos comentários que eu quero saber também Vamos ver se o negocinho tá carregado ou não Vou apertar aqui pra tirar Ah, um pouquinho aqui tem pelo menos Vamos ver se o cartucho dela está cheio ou não Bom, aqui dentro tá bem cheio Só vou terminar de completar com essas quatro bolinhas Mas tem muita bala aqui E ela está prontinha pra gente Fuzilar Mas verdade, esqueci Tem que girar esse negocinho aqui Pra dar pressão interna Pra fazer as balas subirem E aí assim a gente conseguir atirar Vamos ver se agora vai Ai meu Deus abelha Não, é marimbondo Sai, maledito, maledito Agora tá boa Ela já está prontinha pra gente começar os nossos testes E vamos agora apresentar a arma que vai disputar com ela A arminha de chumbinho A arminha de chumbinho é essa aqui que está aqui dentro As balas são isso daqui São esses chumbinhos aqui ó Olha os chumbinhos dela como que são Tem vários tipos de chumbinhos na verdade Esse aqui que eu tô usando é um de cabeça chata E obviamente ele é de chumbo né Por isso que chama chumbinho Uma dica aí, não sei se vocês sabiam ou não né Fica aprendizado E aqui está a nossa espingardinha de chumbinho Mano, eu acho ela muito incrivelmente bonita E ela é muito simples Ela é diferente da Airsoft Ela não dá vários tiros É um de cada vez E é até um pouco ruim de ter que carregar Porque pra carregar é o seguinte A gente tem que abrir aqui A gente pressiona essa alavanca Aí a gente pega o chumbinho aqui Coloca o chumbinho nessa partezinha aqui ó Não quer entrar A gente coloca o chumbinho Então a gente pressiona de volta Assim, travado Agora ela já está prontinha pra gente atirar Aqui tem uma mirazinha Que tem dois negocinhos verdes E aqui um vermelho A gente tem que alinhar esses dois verdes Com esse vermelho Quer ver ó Alinhado Aí agora é só a gente Apertar aqui o gatilho E ela atira E vamos então logo começar estes testes Vamos começar os nossos testes Com a Airsoft E o primeiro deles vai ser o seguinte Eu peguei Acabei de pegar do pé ali Uma manga Ela está bem verde Está bem dura Como vocês podem ver aqui ó Ah nossa Está bem dura mesmo Ah vai ficar com galo até Está mais dura do que eu esperava Então a gente vai fazer o seguinte Eu vou deixar ela aqui A gente vai dar um tiro com a nossa Airsoft E ver qual é o estrago Que a nossa BB consegue fazer Na manga verde Então vamos lá Ó vou deixar ela em pé Será que ela fica Essa piranha Deixa o like E vamos atirar nisso daí E galera do céu Vocês não tem noção O sol que está O calor que está Dá uma olhadinha ali Eu estou derretendo Nossa Sai 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 daqui Sai daqui Sai daqui Nossa Essas abelhas não me deixam em paz mesmo Eu vou dizimar a população das abelhas Aqui na minha casa Vocês vão ver Vocês vão ver Aguardem os próximos episódios De The Master E as abelhas Aguardo Vamos lá galera Tomei distância aqui Eu vou dar um tiro Só por vez A manga está lá Eu vou mirar aqui Manga versus Airsoft 1, 2, 3 e Acertei? Acertei né Mais um Acertei de novo Vamos lá ver Vamos lá ver Qual é o estrago Que a gente conseguiu fazer Se é que a gente conseguiu fazer algo Olha o filhotinho de lagarto Olha o filhotinho de lagarto Estão vendo? Que da hora mano Filhotinho de lagarto Mas se vocês estavam esperando Que eu ia atirar no filhotinho de lagarto Não Eu não vou atirar Só nas abelhas Só nas abelhas Galera E olha o estrago que a gente conseguiu fazer Ela não penetrou muito Mas olha Deu um belo rombinho aqui Aqui e aqui Acho que deu mais ainda Conseguiu penetrar bastante parte da bolinha E como vocês podem ver Hoje eu estou The Master precisão Como eu tinha falado nos vídeos passados O problema não era eu E sim o vento E as balas da Murphy Galera Eu peguei agora Uma garrafinha de água E a gente vai fazer um desafio aqui Entre as duas né Pra ver qual a gente consegue acertar mais rápido Eu tirei a tampinha Vou colocar ela desse jeito aqui em cima Vamos lá Tomar distância novamente Não tá tão quente Que essa parte de metal aqui Onde a gente segura Tá pelando Se a gente colocar um ovo aqui frita Certeza Certeza Preparar Apontar Fogo Ah moleque Na terceira Na terceira eu já acertei Vamos ver depois se o meu desempenho Com a arminha de chumbinho vai ser o mesmo A gente vai tentar fazer o seguinte agora Eu tenho aqui uma super lata De cerveja Sei lá o que é esse negócio Beer Beer Cerveja Olha The Master aprendizado aí Beer Beer é cerveja em inglês Se você não sabia Você aprendeu agora Mas essa latinha aqui É um pouco diferente Ela é muito mais grossa Do que as latinhas convencionais E a gente vai tentar furar ela Com um tiro de airsoft Eu vou deixar ela aqui Mano é bonitinha essa garrafa aqui né Tomei distância aqui Preparar Apontar Olha Três tiros Vamos ver os três tiros Se a gente conseguiu furar ou não Galera a gente acertou aqui Os três tiros foram na lata Mas a gente não conseguiu furar Quer ver ó É desse lado aqui Um aqui Outro aqui E outro aqui Essa latinha aqui é muito mais resistente Mano Eu achei que a gente ia conseguir furar com bastante facilidade Mas não foi o caso Mas depois vamos ver se o chumbinho vai conseguir atravessar esta lata Bom vocês conseguiram ter uma boa noção do que a nossa airsoft aqui é capaz Não só nesse vídeo Mas também nos outros vídeos E vamos agora para o que realmente vocês estavam esperando Que é a nossa spin Nossa senhora tá muito quente Tá muito quente isso aqui Caramba mano Tá pelando demais Juro pra vocês Aliás não é só aqui que tá pelando Esse sol lascado aqui Muito melhor Agora a gente pode continuar com um pouco mais de refrescante E agora sim vamos testar a nossa arminha de chumbinho Vamos começar com o mesmo teste Que é a manga Vamos agora colocar do outro lado A gente atirou desse lado aqui Vamos agora atirar aqui O ruim da arminha de chumbinho justamente É que a gente tem que carregar toda hora Toda hora Apertar aqui Colocar o nosso chumbinho Fechar E agora sim ela está pronta Um, dois, três e Bem mano De primeira Eu tô bom demais nisso Minha precisão tá absurda Pegou de raspão aqui na nossa manga Nossa atravessou Mas atravessou tudo aqui Mano esse negocinho aqui é muito forte Vamos atirar no próximo negócio Porque já tô empolgado Já tô empolgado O próximo desafio vai ser também da garrafa Vamos tirar aqui Colocar a tampinha em cima Bom vamos lá Será que eu vou conseguir acertar de primeira Um, dois, três e Errei Errei cara Eu errei Um, dois e Agora vai Mano vamos ver onde que a gente acertou Mas o efeito visual pelo menos valeu a pena Foi muito legal Eu não sei se acertei exatamente na tampinha Ou um pouquinho embaixo Porque tipo Ela foi que nem um tiro pra cima A tampinha aqui tá inteira Então acho que a gente não acertou exatamente nela Devemos ter acertado na garrafa obviamente né Ah olha aqui o furo que a gente fez Olha aqui mano Pegou aqui E entrou O chumbinho não sofreu muito dano não Tá bem inteirinho E vamos agora para o desafio que a Airsoft não conseguiu cumprir Que é atravessar esta lata aqui Ah vou atirar Prepare lata O seu fim está próximo Eu vou perfurar a sua barriga Um, dois, três e Ah moleque Vamos ver se a gente conseguiu atravessar ou não Agora é hora da verdade Venha comigo Vamos desbravar Desbravandar Desvendar este mistério Galera não só furou Como atravessou Olha aqui ó O furo de entrada Que a gente pode ver que tá amassado pra dentro E aqui o furo de saída Mano Esbagaça esse like Esbagaça esse like aí Galera pra você que ficou até o final deste vídeo Eu tenho uma surpresa Vamos atirar em um objeto extra agora Que é este GPS velho aqui Ele já está bem quebrado Então sem encheção de saco nos comentários Por favor Mas também se quiser falar coisa nos comentários Fica à vontade E a gente vai atirar com as duas armas Airsoft e o chumbinho Bem na tela Pra ver o estrago que a gente vai conseguir fazer Vamos lá então Eu vou posicionar ele aqui Rente a latinha Só pra ele ficar aqui certinho Primeiro vamos com a nossa UMP Nossa Airsoft Mirar Apontar Demaster Precisão Ativar Nossa acertei Daqui eu já consigo ver que fez estrago Porque tá um pedaço branco ali Já deve ter estourado o cristal inteiro do negócio Já arrebentou o negócio aqui Olha aqui O vidro já se estilhaçou por completo aqui Olha E isso foi só com a Airsoft Mano Vamos ver agora O que que vai fazer com o chumbinho Vamos lá hein Muita concentração agora Porque é a hora da verdade Nossa acertei eu acho Mano olha isso velho A tela foi pro saco Olha a comparação Esse aqui foi o tiro com a Airsoft Esse aqui com o chumbinho O chumbinho tá até aqui dentro Olha o chumbinho O chumbinho amassou Já era de cabeça chata Agora então ele ficou irritante Comente aqui embaixo qual arma você acha que venceu O chumbinho ou o Airsoft Deixe também ideias de outras batalhas que vocês gostariam de ver no canal Deixe o like também Compartilhe este vídeo com todos os seus amigos Nos vemos no próximo vídeo Um abraço e tchau Um abraço e tchau Tchau Tchau